Como vai você que já modificou a minha vida, a zona da minha paz já esquecida, nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor, eu quero vencer ao seu redor, preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois, não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai você que já modificou a minha vida, a zona da minha paz. Como vai você que já modificou a minha vida, a zona da minha paz já esquecida, nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor, eu quero amanhecer ao seu redor. Vem, que a sede de te amar me faz melhor, eu quero vencer ao seu redor. Vem, que a sede de te amar me faz melhor, eu quero vencer ao seu redor. Aplausos